Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu comprei quatro fofuras, quatro mudinhas de suculenta, coisinha mais linda. E eu vou tá fazendo replante delas agora, por um vasinho maior. Vou tá preparando substrato e eu quero compartilhar com vocês, como eu faço passo a passo. E quero pedir também pra vocês, pessoal, que verem meus vídeos, que gostarem do meu conteúdo. Não esqueça de deixar o seu joinha, não, tá bom? Porque o like é muito importante pro canal, pro crescimento do canal, né? E quem vê também, quem gosta do meu canal, que não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra tá recebendo notificações de cada vídeo novo que eu tá postando. Compartilhe com seus amigos, gente, em suas redes sociais. Vocês vão tá ajudando o canal muito, tá bom? Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. E vamos que vamos! Então, vamos lá, gente. Aqui estão elas, as quatro. Essa daqui, eu, olhando assim, ela bem pequenininha, eu não conheço bem. Eu tenho uma que é muito parecida com ela. Só que como eu comprei bem grande o vaso, eu não sei se é a mesma. Mas, vocês estão vendo? Ela tem várias rosetas, ó. Então, eu vou tá plantando e esperar pra ver se vai ficar como aquela. Aí, gente, eu comprei outra patinha de urso aqui, porque eu sou apaixonada por ela. E a minha não tá tão bonita. Não sei o que acontece. Comprei essa também, que parece mais um pinheirinho. Mas, comprei como suculenta. Eu não conheço, gente. Se vocês conhecerem, eu gostaria até que vocês comentassem comigo aí. E essa daqui, que eu também não conhecia. Essa, inclusive, foi até um pouquinho mais cara. Que a moça falou que ela não é tão comum. Vamos ver o tamanho que ela vai ficar. Ela é bem pequenininha, gente. Ó, tá naquele vaso bem miudinho. E eu vou tá passando ela pra esses vasos aqui, ó. Eu tenho esses de cerâmica, que eu pintei eles já faz um tempo. Até eu tenho vídeo no canal pintando eles. Mas, como eu tenho só três e são quatro nudinhas, eu vou tá reutilizando esse daqui. Aí, gente, ele já foi usado, tá? Aí, eu fiz o furo, eu aumentei o furo. Porque a planta que tava nele não era suculenta. Então, eu aumentei os furos aqui e fiz assim do ladinho. Porque eu acho melhor pra tá drenando a água. Porque, às vezes, a gente faz embaixo. E, dependendo da superfície que a gente põe, a água não tem uma boa drenagem. Então, agora eu vou tá preparando a terra aqui, né? Gente, essa terra aqui é uma terra comum. Ela tá úmida. Eu peguei debaixo de um pé de jabuticaba. É uma terra comum, não é adubada nem nada. É terra daqui mesmo da chácara. Eu vou misturar. Não tem quantidade certa. Então, eu ponho assim, mais ou menos a olho. Até acho que eu tô preparando muita terra. Mas, depois, não tem problema. Porque, se sobrar, eu encho outros vasos que eu tô precisando. Aí, eu vou misturar um pouco de areia grossa. Pra dar uma drenagem melhor. Tem até pedrinhas aqui no meio. Vou misturar também um pouco daquele adubo. Adubo, eu não sei bem se é um adubo, gente. Aquele que eu misturei na plantação dos coleus. Aquela mistura que eu acho que é de cana, mas falaram que é torta de mamona. Vou misturar ela também aqui. Vou misturar esses três itens, né? Vou fazer um substrato aqui. Eu acredito que vai ficar bom. Eu já vou misturar aqui direto também, gente. Esse adubo que eu fiz aqui. Esse adubo orgânico. Ele foi feito com casca de ovo triturada. Semente de mamona. No caso, é torta de mamona, né? Também triturada, batida no liquidificador. Casca de banana seca triturada. E borra de café. Eu vou colocar um pouco dele aqui também. Um pouco, meio sem medida, assim. Nos vasos eu coloco uma, duas colherinhas. Mas aqui eu vou colocar um pouquinho a mais, assim. Eu vou misturar bem, gente. Depois eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, pra facilitar, eu já tirei aqui dos vasinhos as mudinhas. Gente, fiquei meio decepcionada. Porque vejam essa mudinha aqui, ó. Do que parece pinheirinho, como veio. A terra veio toda solta. E os galinhos veem quase sem raízes, ó. Eu acredito que tinham recém plantado ela. Ai, tomara que eu tenha sorte. Eu acho que vai sim. Então, pra facilitar, eu já tirei, pessoal. Agora eu vou estar enchendo os vasinhos. Mesmo porque eu estou sozinha. E eu não conseguiria plantar, fazer tudo sozinho com uma mão só. Então, gente, eu vou usar a brita pra fazer a drenagem dos vasinhos. Agora vamos lá. Um substrato. Ficou com uma cara ótima, viu? Ficou com uma cara ótima, viu? Uma batidinha assim pra, depois da hora que molhar não descer muito, né? Fica mais firminha. Acho que eu vou até encher um pouquinho mais assim. Porque esse eu vou estar colocando esse que soltou as raizinhas. O substrato tá bem fofinho mesmo. Um pouquinho mais, porque eu não quero tirar a terrinha dele aqui embaixo, porque eu tô com medo de causar algum dano na raiz. Tchau. 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 Suculenta é uma planta bem delicada, né, gente? Então tem que tomar um pouco de cuidado pra não quebrar ela. Mas é fácil, gente, mexer Tem gente que não gosta muito suculenta Porque fala que dá trabalho Um amigo meu mesmo falou isso Que não tem paciência Porque como quebra muito fácil Ele não tem paciência de mexer Gente, mas quer coisa mais prazerosa Do que lidar com essas gordinhas? Isso é uma delícia Só quem ama sabe Chega a ser um vício, né, gente? Nossa, é incrível Tanto amor Caiu uma folhinha aqui Mas depois eu vou estar colocando Que como eu vou colocar umas pedrinhas Essa também, ó Quase separou a mudinha na hora de eu tirar Mas deu certo, não separou, não Eu aperto bem pouquinho Pra dar uma firmadinha, né, nas raízes Nada muito forte Então, vamos lá, né, nas raízes Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ajuda também na proteção, né? Vai faltar pedrinha. Mas depois eu acabo de preencher essa daqui com as pedrinhas. Aliás, eu vou pegar agora e já vou preencher. É, realmente, gente, minhas pedrinhas foram poucas mesmo. Depois eu preciso comprar mais pra estar colocando aqui. Vou colocar aqui um enfeitinho, uma joaninha que eu fiz com pedra pintada. E é isso aí, pessoal. Trabalho finalizado. Me diz aí se vocês gostaram. Por hoje era isso. Beijão. Tchau, tchau.